Fala galera, firmeza, Chapacas aqui, trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio do Creativerse, mano, tamo voltando com a rotina normal, tá ligado, agora vai ser 3 ou 4 vídeos por dia, tá ligado, ó, fique ligado, vai ter novidade, hein, mano, quem tá participando do vídeo aqui é o Ed Trollano, o Tid Gamer e o Tico BMX, dá um salve aí, gente, Alvin, Alvin, isso aí, ó, e pra vocês que acompanharam o vídeo anterior, tá ligado, a gente fazendo a piscina, a gente tava enchendo a piscina, certo, tava eu e o Ed Trollano enchendo essa piscina aqui, conseguimos já encher certinho, o Ed Trollano conseguiu ajustar pra não ficar aquela água correndo, tá ligado, achou bem certinho, ficou da hora, ficou bacana, só que ainda falta uma coisa, né, Ed Trollano, o que que falta aí, mano, você que é o arquiteto da parada, o que que tá faltando? Colocar a proteção, né, é, isso aí, colocar a proteção em volta, né, galera, que essa cerquinha que a gente começou a colocar ali e parou, porque acabou, né, eu vou ali na minha, lá dentro da casa, poder fazer mais cerquinha, e fazer também, o Ed Trollano, a parte do churras aqui, né, mano, aí eu te digo, lembra daquele churrasco que eu falei que eu ia chamar vocês pra ir lá em casa e tal? É até hoje, né, trabalhamos que nem pedreiro lá de graça e nada de churrasco, foi, Tico? Até hoje não teve churrasco, eu vou fazer então churrasco aqui, mano, que é o melhorzinho, mano, tem uma vista melhor, vai se ligar melhor, vai ser aqui, então. Ô, Tico, então a gente pode sentar aqui que ele falou que vai fazer o churrasco já, ó. Não, não, ainda não tá pronto não, tem que fazer a churrasqueira aí. Quem tá tomando conta dessa obra aqui, da churrasqueira, é o Ed Trollano, ele que é o arquiteto da parada, mano. Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, olha lá, pega a espada aí, pega a espada aí, vamos ver se ele acorda aí. Vem cá, só com a espada naquele lugarzinho. Ó, vou pôr o unicórnio naquele lugar lá, hein, cuidado, hein, ó. Levantou rapidinho. Ó, então, você tem uns itens aí, Ed Trollano? Você tem alguma coisinha aí? Pra poder começar? Caramba, tá bom, chega a gente. Deixa eu passar, que se eu tomar uma dúvida aqui, só a piscina era pra ser um lugar mais fundo que o outro mesmo? Isso, é um mais fundo que o outro. Ah, tá, entendi. Aqui é o vidro, né, a gente colocou o vidro aqui assim, e aqui é pra ficar mais fundo. É tipo aquelas piscinas de clube, saca? Agora, como é que a água conseguiu ficar em cima do degrau aqui certinho, hein? Porque a gente é profícia, né, não, Ed Trollano? A gente tem... Não, mas ela não tá no degrau, cara, ela tá vazada ali, ó. Tá vendo aqui que ela tem uma bolha de ar embaixo do degrau? É, tem aqui, ó. Mas aqui em cima normalmente fica aquele erro, tá ligado? Não, mas eles não colocaram nessa de cima aqui, eles colocaram na de baixo. É, aqui é a escada. Aqui é a escadinha. Ah, pode ver. Estragou. Agora deixa eu... Eu vou ver se eu faço a cerquinha ali, mano. Deixa eu dar uma olhadinha o que eu preciso fazer a cerquinha. Ô, Ed Trollano, se quiser madeira, mano, pode ficar à vontade, viu? A gente tá em cima de uma árvore. É o que não falta, né? Tem muita madeira aqui. Deixa eu tentar achar a cerquinha aqui, mano. Nossa, ainda bem que eu vou, cara. Eu caí lá embaixo. Ah, tem uma cerquinha... Caralho, tem cerquinha de Natal. Da hora aqui, hein, véi? Deixa eu ver... Aqui, ó. Eu preciso de... Ah, vou ter que ir lá na minha casa, então, véi. Que lá que eu vou ter esses materiais. Deixa eu pegar o teleporte aqui. Ô... Ô, Tidio, depois você olha aí, ó. Tem um presente que a Tidio me deu, mano. Tidio, não. Ih, rapazinho. Ai, não. Quero nem ver esse cassetão aí, não, Tio. Quero nem ver esse cassetão aí, não, Tio. Você é louco, João. O teu presente que a Tidio me deu, cara, aí, véi, ó. Confundido com o GTA San Andreas, cara. GTA 5. GTA San... Ih, tá por fora, velho. Ih, mano, o cara tá doidão, Tio. Aí, ó. Não, é sério mesmo, é, ó. Olha o presente que a Tidio me deu aí, ó. Me deu um baúzinho. O que fizeram com você? Ah, onde tá? Deixa eu ver. Tá aí, bem na entradinha aí. Aqui, ó. Presente e... Ah. Isso aqui, ó. Nossa, eu precisava dessas janelas aqui, mano. Não, não, ó. Ó, as portas da hora aqui, uns baúzinhos. Não pega não, hein, ó. Fechou. Aí, ó. Os baúzinhos, tá vendo aí que doida? Isso aí é louco. Daí é presente. Tem as janelas com um negócio de ferro, tá vendo? Esses itens aí eu não vou utilizar, não. Esses itens aí é presente, velho. Aí daí vai ficar aí, guardadinho. Então, se você não vai utilizar, hein? Não, não. É presente, é presente. Vai ficar aí. Pode deixar aí, meu. Olha. Deixa o quê? Nóis. Deixa eu pegar aqui esses negócios pra ela ficar pronta aqui. Olha, então dá pra fazer bastante... Vai deixar por quê? Deixa eu ver. Vai precisar de bastante cerquinha, né, o Edito Lama? Pra poder cerrar até a parte do... Vixe, então eu vou ter que fazer muito aqui. Ô, Tico, ele deixou a gente ver o presente que a Ina deu pra ele. Mas o da Tida ele não mostrou, não. Você viu, né? É, o da Tida nada, né? É... Eu não tenho que fazer o da Tida, não, velho. É o da Tida. Não, não, mas eu sei o que é o da Tida, eu não quero nem ver, cara. Eu já imagino o que vem dali. Tá louco. Galera, é o seguinte, mano. Tá vendo aqui, ó. Esse espação aqui no mar, mano. Eu tô pensando em fazer a Atlântida lá, ó. Um pouquinho lá pra frente, ó. Fazer lá. Acho que vai ficar legalzinho, velho. Ou até mais... Talvez até perto da... Da ilha flutuante do Tida, tá ligado? Um pouquinho mais pra trás lá, assim, ó. Sei lá, fazer um negocinho da hora, velho. Temos o arquiteto aí que é o Edito Lama, ele que manja das paradas. E vai só falando o que tem que fazer, né, e faz. O cara dá ideia e joga no colo do outro, né? Quem que é o arquiteto aqui, o Tida? Quem que é? E é o que eu não sou, né, cara? Eu também não sou arquiteto. Então? Não, eu também não sou. Eu quero uma cidade embaixo da água, dá o seu jeito, né? Dá o seu pulo. Dá o seu pulo. A gente só é o pedreiro, né, não? A gente só constrói. Agora quem que vai fazer a planilha certinho lá é o seu, Edito. Aqui é só areia seca e mestre de obra, filho. Você dá o seus pulo aí, filho. Areia seca é foda. Chega a fazer bastante aqui, mano. Aí já tô com... Deixa eu ver quantas... 77. 77. Dá pra fazer mais, hein? Eu tô tirando a madeira aqui. Daqui a pouco, quando eu vou ver, tô arrancando a casa dele inteira, né? É, toma cuidado, hein, filho. Não, eu tô tirando a madeira aqui também, ó. É pra acabar com esses dois quartos aqui ou só o que eu acabei aqui primeiro, tá bom? Aqui não tem nenhum bichinho pra mim. Pra acabar com esses dois quartos aqui também. Aqui também não tem, não. Também não tem. A escada você pode tirar, viu, Tico? Ah, não. A escada eu já tirei já. Beleza. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu tô pegando a madeira. Esses vidros aqui que estavam na janela é pra pegar também, não? Não. Não, deixa ele flutuando aí. Ah, é na casa do cara, velho. Você tá derrubando minha casa, então, pô. Os vidros podem deixar flutuando. Não tem problema, não. Ah, não. Então, beleza. Caralho, a escada eu derrubando minha casa, galera. Boa, a vizinha não... Volta aí, hein. Tô voltando. Não. Ih, rapaz. Corre, corre, negado. Tô voltando, hein, filho. A casa já vai estar em reconhecimento. Eu já tirei tanta coisa aqui que pra você me achar vai demorar uns quatro vídeos, velho. Ó, já fiz bastante cerquinha aqui. Eu vou começar a colocar agora aqui, ô, Edi, pra completar a parada, mano. Deixa eu ver aqui. Mano, meio esquarte. Madeira pra caralho, Tidio. Tem dois packs de 99 aqui, velho. Ah, porra. Que céu, louco. Montou mesmo, mano, o quarto do cara. Tô fiscalizando aqui, ó. Tô fiscalizando. Isso. Você é o fiscal de obra, né? Ih, mano, tô com vontade de mijar, peraí. Não. Essa camadona aqui é boa, hein, mano. Eu nem coloquei cloro ainda, mano. Ih, rapaz. Mas isso aqui não é uma privada, não? Não, daí é a piscina. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eita, porra. Caralho, galera, aí, galera. Eu ia convidar vocês pra virem na piscina. Não vou mais, porque aí, ó. Tidio mijou no bagulho, velho. Ops. Que nojo. Ah, eu tô ligado que você mijou na minha piscina aquele dia. É, mijo mesmo, pô. Tá tirando? Tá vendo? Que nojo. Se tiver com sede, tem água ali embaixo, ó. Esquadradão de água. É. Nossa, caiu na piscina cheio de mijo. Água mijada? Caiu na água. Vou colocar aqui só a tia aqui, ó. Pra ficar da hora. Cerca tudo isso daqui, né, o Ed? É. Beleza. Cuidado pra não cair, aí. Se alguém tirar um bloco, você vai cair. Não, toma cuidado aí. Que ele não tem asinha também. Eu não tenho asinha não, filho. Se alguém tirar um bloco... Eita, porra! Nossa, porra! Ai, dá o meu filho? Eu já era, mas faleceu. Faleceu. Morri. Caramba, você vai ter um mate, pelo menos. Faleceu, faleceu. Faleceu, faleceu. E ninguém tirou. Não, já é a segunda vez que acontece. Quando você vai colocando um bloquinho desse jeito, segurando o C, tá ligado? Ele sempre me isola, mano. Caramba, né? Faleceu. E ninguém, sim. Mas vai faltar a cerquinha, cara. Nem precisa de ninguém sacanear ele, não. Eu tava querendo, mas eu falei, não vou fazer. Eu me sacaneei sozinho. Oi. Aqui, ó. Acabou o cerquinho, ô, chapá. Não, tá ficando longe ali da beira, ali, que eu tô com medo de parar lá embaixo também. Não, o... A bolsinha, você pegou? Bolsinha. Eu deixei uma bolsinha aqui, ó. Foi, deixou mesmo, eu vi. Você não pegou, não? Não. Ah, mas eu vou trabalhar também mais não. Tava com 300 bloquinhos de madeira lá dentro, mano. Sumiu. Tem que, ó, aí. Ah, mas se você quiser um pouco, eu peguei a cerquinha. Já tinha duas só, chapá. Não, tem mais aqui, ó. Não, eu quero não. Vou trabalhar mais não. Ué, eu cansei. Ah, eu tava no seu bagulho, não tava no inventário. Cansei dessa vida, eu vou me matar. Aí, ó. Não, vou pegar, eu peguei. Foi pra você fazer aí mesmo. Tô a sua escadinha aqui, ó, chapá. Cadê? Cadê você? Ah. O que é isso aqui? Ah, a escadinha. Aqui, ó, o baú aqui, ó. Ô, Edi, atrás de você, ó. Não, não, aqui, ó. Não, não, esse não. Foi ele que colocou. Ah, ele colocou? Ele colocou o bagulho? Ah, então tá. Deixa eu fechar aqui agora. É pra ficar aí, Edi, eu não vou usar, não. Pode usar um pouquinho aí, se quiser. Pode usar. Ô, Edi, tem que fechar aqui também, ó. Esse pedaço aqui, colocar a cerquinha aqui também, ó. Não, aqui deixa cair. Ah, não, aqui vai ser o trampolim, né? Aqui você vai fazer o trampolim, né? Isso, vai ser o trampolim aqui. Como que é o barulho? Ah! Olha, não fez barulho, velho? Eu subi, hein? Beleza? Ele fez o... Ele fez o... Foi de jeito. Foi mesmo. Deixa eu ver, cadê? Deixa eu ver o que eu tenho aqui, que dá pra utilizar, mano. Eu acho que fazer o trampolim, velho, deixa eu ver. Acho que seria legal fazer isso daqui, ó. Coloca só uma cerquinha aqui, ó. O quê? Uma cerquinha? Pra quê? É. Deixa eu ver, aqui? Ô, caralho. Sim? Ah, acho que fica legal fazer isso aí. É, isso que eu ia fazer. Só daí, o Tídico. Vamos, vamos. Tídico. Ô, Tídico. Qual foi, mano? Tídico. Trabalhando a moral aqui. Aí, na moral. Eita! Eita! Onde eu fui parar? Isolou? Ele não sabe voar. Cadê ele? Cara, eu tô caçando ele. Não tô vendo ele, não. Ele já caiu. Quase, hein, fião. Ah. Cadê os bagulhos de acender a luz? Ah, tá lindo. Aqui, ó. Aê. Põe um aqui. Tem ponto na ponta ali que o Tico tava, ó. Ih, caiu no mijo de novo, hein, chapá. Isso aí sim, tá gostando, hein? Tá gostando, hein? Mundiça. Agora, deixa eu fabricar mais aí. Vou descer ali na minha casa da praia pra poder pegar mais esse bloco e fazer o trampolim, mano. Cadê? Tídico. Ah, tá aqui, ó. Oi? Oi? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Cadê esses daqui? Faz o trampolim brabo, galera. Vai ficar louco, mano. Vem aqui, Tico. Paradinha ali, só observando. O quê, mano? Ali, esses matos aqui, ó. Tá vendo? Uma camada desse daqui pra gente colocar assim, ó. Ah, tá. Pera aí. Ixi, bagulbuga tudo, velho. Não, pera aí que eu não entendi. Aqui, ó. Tira essa camada aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Essa camada aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Essa aí também. Tá. Tira que você deixa. Não, não. Aí não, aí não, aí não. Aí não. O que você tá colocando aí, ó? Agora do teto. O escorregador? Não, vou ver se dá pra fazer o esquema aqui. Calma aí. A verdade é assim. Dá pra fazer até um escorregador mesmo, hein, o Edida. Fazer um escorregadorzinho depois também, mano. Tá, também. Vamos ver o que o Tidio tá fazendo aí. Ela tinha que ser no canto ali, mano. Que nem eu fiz no meu, mas não vai ficar bom não aqui. Aí. Não, não. Tudo não, Tico. Aqui, ó. O teto vai ser aqui, ó. Aqui vai ser o que, Ed, trolou? Olha essa camada aqui, ó. Esse pedaço aqui. Banheiro? A parte coberta onde vai ficar, é, o banheiro, onde vai ficar a churrasqueira, tudo. Ah, e aqui vai ser mais uma área pra tomar um solzinho. É, lazer. Colocar uma mesa. Pode crer, mano. Aí, ó. Ó, quiser colocar outra cerquinha aqui, ó. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Onde você quer que coloque a cerquinha? Pra iluminar? Depois eu vou trocar. Vou colocar, é, esses negócios aqui, esses pequenininhos. Porque esses pequenininhos é os que ilumina mais, mano. Verdade. Aqui assim, ó. Põe um aqui também. Aí, ó. Tá ficando interessante, mano. Tá desenvolvendo, hein, rapaziada, ó. Tá ficando legalzinho, ó. Nossa área de lazer. Deixa eu ver aqui. Enquanto o Tidg tá fazendo o trampolim ali, mano. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos finalizar esse vídeo por aqui, certo? Pra... Se já tá um pouquinho grande. É, se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão aí pra gente fazer aqui na nossa área de lazer, deixe nos comentários que vai fortalecer muito, tá ligado? Quem participou desse vídeo aqui foi o Tidgamer, o Edi Trollano e o Tico BMX. Dá um salve aí, gente. É isso aí. O canal dos três tá aí na descrição, tá ligado? Vai lá e se inscreve. Os três postam a Criativeverse lá. Faz uns vídeos bem loucos, tá ligado? E é isso aí, fechou? Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar Vencedor, eu sou vencedor Pra chegar aqui, só Deus sabe o que fazer